Fala galera, Amarilha aqui, bora fazer o nosso tão esperado sorteio do YouTube, foi muito bacana, obrigada a todo mundo que participou. Ali então no sorteador eu coloquei o link do nosso vídeo e vou colocar para verificar e carregar todos os comentários. Comentários carregados, bora conhecer o vencedor, boa sorte a todos. Família Rocha Underline Lavagem Automotiva, parabéns para você, entraremos em contato para você ganhar seu kit.